Eu vou fazer isso, porque eu... Meu, tá inchando, ele tá inchando! Tá ficando boa, tá ficando boa! Eu tô tentando botar um... Eu quero! Eu quero colocar lá! Mô, eu tô sobrando aqui! Mimimim! O meu inchou, o meu inchou! Ai, que nojo! Ai, o meu inchou, já acabou o fogo! Ai, o meu inchou, já acabou o fogo! Eu não queimei o meu! Ai, que nojo! Olha aqui! Eita, olha aqui! Cara, pega nisso, cara! É muito nojento! Olha nisso, cara! Ai, que nojo! Olha aí, cara! Olha aí, eu não consegui! Acabou o fogo? Acabou! É bom! É bom! Eu não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui! Eu não consegui! O meu primeiro pouquinho! Olha a diferença! Olha a diferença! Eu não consegui! Para e sai! Eu nem comi ainda! Eu não comi ainda! Ai, não! É o vizinho! Eu não comi! Ai, eu não comi! Eu também não comi! Então sai dali! Ô Yara, sai dali! Alguém pega papel para mim lá atrás? Vamos lá no meu car! Não! Não tem!